Olá, então cá estamos para a nossa entrevista com o Vasco Rocha, diretamente de Moçambique. Ele é diretor da agência DDB, que tem ganho muitos prémios ultimamente, mas isto não é um trabalho que começou ontem, é um trabalho que começou há 16 anos atrás e com muito trabalho foi construindo esta agência. Vasco Rocha, em primeiro lugar, como é que foi este desafio de criar a agência e durante este percurso, o que é que aconteceu, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem? Bom, criar uma agência ou criar uma empresa é sempre um desafio. Na altura, quando nós criámos aqui a DDB ou de alguma forma assumimos a DDB em termos de marca em Moçambique, foi de facto um desafio, até porque estávamos 16 anos atrás e obviamente que as pessoas aqui em Moçambique ainda tinham uma pouca noção daquilo que era a comunicação, da forma como a vemos hoje. Se calhar há 16 anos atrás praticamente nem existia esse trabalho, não é, de agência de comunicação. Ou já existia alguma coisa? Esse trabalho já existia, talvez não na forma como é visto hoje, também é normal porque existe muito mais desenvolvimento, mas existia, havia menos clientes, havia mais dificuldades em termos de recursos humanos, se bem que ainda hoje continua a ser uma dificuldade em termos de termos os recursos humanos, digamos, especializados, mas cada vez há menos essa lacuna, também fruto um pouco daquilo que é o trabalho das universidades que vieram a ser instaladas nestes últimos anos e portanto começaram a formar pessoas em vários cursos e o curso de Ciências de Comunicação de facto é um curso que tem vindo a ter cada vez mais alunos interessados e pessoas interessadas e estou a falar de Ciências de Comunicação, como poderia falar em Marketing e outras áreas importantes na indústria de Comunicação. De facto, o trabalho que foi feito ao longo, ou foi sendo feito ao longo deste tempo foi um trabalho de, eu diria, de educação. Como eu às vezes digo internamente, eu acho que nós de alguma forma estamos a colocar os pilares, nós, e não estou a falar especificamente só da DDB, estou a falar, de grosso modo, de todas as agências de comunicação que estão presentes em Moçambique, que tem começado ou tem estado de facto a colocar os pilares daquilo que será, obviamente, o futuro da comunicação ou da indústria de comunicação nos próximos anos para o país que tem vindo também ao longo deste tempo, nestes últimos, pelo menos nos últimos 16 anos, desde que eu captou, 16 ou mais, a evoluir, digamos, no sentido positivo de crescimento e de ser, como qualquer país mundial, uma referência para todos. Muito bem. Falaste que já existem vários cursos interessantes, já é de comunicação e de marketing, já formar profissionais, deduzo que seja em Maputo, não é? Ou talvez em outras cidades também? Sim, neste momento o Moçambique, ou melhor, já há alguns anos o Moçambique tem estado a, como é óbvio, a instalar, quer em universidades públicas, quer universidades privadas, um número elevado de universidades. Até porque Moçambique tem uma população extremamente jovem. Podemos pensar que Moçambique tem na casa dos 60, 60 e tal por cento de jovens com idade inferior a 30 anos. Portanto, é uma elevada franja da população que tem, de facto, uma idade muito jovem, que precisa de educação, de formação, para poder enfrentar o futuro e ser, de alguma forma, digamos, como dizia o Presidente Zamora Machel há uns anos atrás, as crianças são flores que nunca murcham, portanto, para pormos este jardim, este Moçambique, um jardim, terá, como é óbvio, de ter muitas flores, consecutivamente ter muitas crianças e elas estarem preparadas para um futuro que este país merece, cada vez melhor e, portanto, com pessoas, neste caso moçambicanos, cada vez bem mais preparadas. Portanto, aí permite que, neste momento, quer o Governo, quer as instituições privadas, tenham estado a colocar de norte a sul do país várias instituições, universidades, e que, de alguma forma, preparem estas pessoas para aquilo que é o dia de amanhã. Portanto, o futuro que, penso eu, será, de facto, um futuro bom para as pessoas que, de facto, querem preparadas. Olha, já que falas nessa questão, há aqui uma outra que tem a ver com isso, que tem a ver com o acesso à internet, ou a taxa de penetração de utilização da internet, que, em Moçambique, apesar de estar a crescer, ainda está longe daquilo que seria desejável. Como é que, já que tens aqui um percurso bastante grande, mas, pelo menos nos últimos 5 anos, como é que tens visto aqui, o que é que tem sido feito por Moçambique para ter mais acesso, e o que é que tu prevês, considerando aquilo que está planeado, o que é que prevês que possa acontecer nos próximos 2, 3 anos de acesso à internet, até porque está a haver uma explosão de acessos, um pouco por todo o mundo, não só pelos próprios países que estão a investir, mas também, como o Facebook, ou o Google, ou outras organizações, estão elas próprias a disseminar a internet gratuita por inúmeros países, não só em África, mas em outros continentes, isso está a acontecer bastante. O que é que tu estás a pressentir que vai acontecer nessa área, especialmente para Moçambique? Eu acho que em Moçambique, e como falaste nos últimos 3, 4 anos, a internet e o acesso à internet e o uso de internet tem sido, de facto, exponencial e penso que vai crescer exponencialmente nos próximos anos. As ferramentas digitais são importantes, o mundo hoje nós vamos revendo, de facto, no mundo digital, se bem que penso que tem que haver alguma formação na parte do uso, quanto mais não seja, das redes sociais. Acontece que o próprio governo tem estado a incentivar e a dinamizar, de facto, essa, digamos, desbravar, digamos, do país todo, no sentido de cada vez mais o país poder estar ligado via internet, porque é um país extenso e porque é mais fácil também, de alguma forma, podemos fazer-se chegar a informação via essa ferramenta que está disponível. É evidente que, pela elevada penetração dos telefones e, neste momento, com o crescimento dos smartphones também em Moçambique, está a existir cada vez mais essa ligação, essa ferramenta que permite essa ligação entre os jovens e as pessoas, ao mundo da internet e ao mundo de informação que, de facto, ela tem. As redes sociais têm crescido exponencialmente, nomeadamente o Facebook, depois temos o Instagram também entre os jovens, o Snapchat mais para os mais jovens, portanto, isto tem estado a seguir, de alguma forma, aquilo que são as linhas mundiais que todos os países, de alguma forma, também foram sofrendo. Acredito que, havendo maior capacidade, maior velocidade e, de alguma forma, melhorando o poder de compra dos próprios moçambicanos, eu penso que o uso da internet vai, de facto, eu digo, explodir no sentido de cada vez mais pessoas terem acesso à internet. E aí o papel importante das operadoras tem estado, de alguma forma, a tentar fazer com que os dados sejam a forma do dia-a-dia de utilização e, cada vez mais, também os miúdos, hoje usam muito o WhatsApp, fazem chamadas via WhatsApp ou fazem chamadas via Facebook, Messenger, portanto, faz com que, de alguma forma, essa disseminação aconteça. Portanto, com a tendência normal, como eu disse há pouco, de termos uns bons milhões de pessoas abaixo dos 30 anos, faz com que isso seja a ferramenta do futuro. E penso que o Governo nisso tem estado bastante atento, nomeadamente, passando a usar ferramentas onde o próprio cidadão já pode começar a ter acesso a serviços. As próprias transações financeiras, nomeadamente via o M-PES, via o M-CASH, das pessoas poderem fazer transações via telefone e fazerem circulação de dinheiro via web, penso que já, ou via mobile, neste caso, penso que já está a fazer com que as pessoas comecem a ter cada vez menos receio de utilização, digamos, das plataformas digitais, comecem a acreditar mais nas plataformas digitais, obviamente, com tudo aquilo que elas necessitam em termos de segurança, mas faz com que, de facto, essas plataformas comecem a ser mais usadas com mais frequência. E, portanto, penso que os jovens, estando a ser educados na sua utilização, serão, de facto, potenciais no uso da mesma, num futuro muito próximo. Em relação à utilização do marketing digital e das redes sociais na tua agência para os teus clientes, considerando que a taxa de penetração à internet ainda não é elevada, o que é que os clientes procuram, o que é que vocês tentam montar na vossa estratégia de comunicação para veicular uma mensagem? É muito apoiado no digital ou ainda é muito apoiado nos meios de comunicação mais tradicionais? Como é que está dividido aqui a utilização do digital? Neste caso, e dado o crescimento das marcas, o crescimento das marcas e o crescimento da utilização da internet, as marcas têm estado a começar a utilizar mais as redes digitais. Ou seja, o produto começa, neste momento, a ser mais usado em termos das redes digitais. Embora o grande volume de investimento seja ainda naquilo que são chamados os canais tradicionais, televisão, rádio, auditor, imprensa e por aí fora. É um facto que nós, como agência, e por nós próprios, já há uns anos tentámos que o mercado se vá habituando à utilização das redes sociais, à utilização do mundo digital e fomos desenvolvendo algumas ferramentas que transformam o mundo offline, como a agente diz, o mundo tradicional, em mundo digital. E a tendência, neste caso, é essa mesma, até por causa daquilo que é, aquilo que nós também consideramos extremamente importante, que é a criação de histórias ou conteúdos, neste caso, para podermos, de alguma forma, irmos fazer a alimentação dessas plataformas digitais com a informação que nós achamos relevante e que cria uma ligação muito importante com as marcas, ou pelo menos entre o consumidor e a própria marca. Há uma tendência, de facto, das marcas começarem a investir mais naquilo que é o mercado digital e, portanto, eu penso que nos próximos anos poderá mesmo haver alguma desaceleração de investimento naquilo que é o mundo offline, ou o mundo tradicional, e passarmos a fazer aquilo que é o mundo digital, o mundo mais corrente, onde permite uma interatividade completamente diferente com o nosso consumidor, ou com o consumidor das marcas, e permite que o consumidor, de alguma forma, tenha a palavra. E eu acho que entramos num mundo real, e entrar num mundo real faz com que o nosso eu passe a ter uma resposta quase personalizada. Portanto, eu penso que esse será o caminho a muito curto prazo. Sem dúvida, sem dúvida, interessante. Ora, tenho aqui uma nota que vocês têm vindo a ganhar imensos prémios, por exemplo, em 2014 ganharam 3 prémios de prata e 19 prémios de bronze, e este ano ficaram em segundo lugar nos top 25 de agências mundiais, que promovem causas sociais. Isto tem sido grandes conquistas. Como é que conseguiram isto? E que impacto é que têm na vossa agência, na região onde estão inseridos, já que também são de causas sociais? Como é que foi isto? Como é que conseguiram? Bom, Vasco, eu acho que isto tem a ver com trabalho, tem a ver com dedicação, e, acima de tudo, tem a ver com paixão. Paixão que nós colocamos a fazer as coisas e com objetivos claros. De facto, nós temos vindo ao longo dos anos a ganhar alguns prémios. Não é isso que, eventualmente, nos move no dia-a-dia, a paixão por fazer coisas cada vez melhores, mas, de facto, quando ganhamos prémios, também, de alguma forma, nos sentimos recompensados. Alguém olha para nós, e normalmente não é alguém daqui, é alguém de fora, e que vê que Moçambique, ou que alguém em Moçambique está a fazer alguma coisa, e que tem algum reconhecimento. Os prémios são bem vistos por algumas pessoas, há outras pessoas que não concordam muito com isso, mas, pronto, independentemente de concordar ou não concordar, há um reconhecimento, independentemente do prémio que é. A parte social tem a ver um pouco com aquilo que nós achamos que podemos contribuir e até, de alguma forma, influenciar. Porque a rede internacional da DDB tem como três pilares, como coisa que é, digamos, a regra, que é inspirar, influenciar, e, de alguma forma, nós tentamos influenciar o meio local onde nós estamos. Influenciar no sentido positivo, trazer mais valias, fazer com que as pessoas olhem para elas. E, no caso, esperemos que, entretanto, fomos ganhando. Um deles, peço desculpa, tem a ver com a violência doméstica, que foi muito referenciada, e não é um problema só de Moçambique, é um problema mundial. Outro tem a ver com o cancro, neste caso, o cancro da pele, mas também fizemos muitos trabalhos em relação ao cancro da mama. E hoje, apraz-nos sentir que, por exemplo, em Moçambique o cancro da mama já não é um tabu. Em Moçambique as pessoas hoje já se preocupam com isso, já falam abertamente sobre isso, coisa que há uns anos atrás era impensável. E, portanto, eu acho que mais que o prémio, é o reconhecimento daquilo que nós, como grupo de trabalho, como responsáveis, conseguimos trazer, através da comunicação e através das ferramentas que nós usamos, essa reflexão para a sociedade. E eu acho que a sociedade, entrando em conta com isso, faz com que também, de alguma forma, olhe para nós de uma maneira diferente, e não só como alguém que, ou como um grupo de pessoas que faz comunicação por fazer comunicação. É um negócio, sim, mas é um negócio que acho que podemos usar com responsabilidade e, ao fazermos isso, sensibilizar as pessoas para aquilo que é o nosso dia-a-dia, para aquilo que são as nossas dificuldades normais. Muito bem. E para terminar, a DDB também é parceira da iniciativa da Semana Martins Itál 360, em Moçambique, que vai decorrer dia 18, 22 de julho. Em que medida que achas que pode ser interessante esta iniciativa? Eu creio que é a primeira iniciativa deste ano que se está a fazer em Moçambique, em Maputo, com o objetivo de se partilhar conhecimento nas diversas áreas do marketing digital, não é só redes sociais, Google, website, produção de conteúdos e vídeo. Em que medida já que achas que pode ser interessante no contexto daquilo que referiste ao longo desta entrevista? Eu acho que a Semana Digital é bem-vinda. Muito bem-vinda, independentemente de ser a primeira e provavelmente que se repita, se não for semestralmente, que se repita anualmente. É importante haver troca de sinergias, é importante haver troca de informações e é importante, acima de tudo, educar as pessoas no sentido de lhes dar formação que lhes permita evoluir, que lhes permita trazer mais valias e que lhes permita no futuro, se calhar, em apresentações que possam existir em Portugal, ter um ou mais moçambicanos a contar histórias de sucesso de iniciativas digitais que existam em Moçambique ou que tenham feito em Moçambique e que possam ser casos de análise e casos também de ensinamento noutros países. E eu acho que isso tudo começa por um pontapé de partida e acho que esta Semana Digital é um excelente pontapé de partida para que as pessoas comecem a olhar, de facto, ainda mais para o mundo digital, ainda mais para aquilo que são os potenciais e as possibilidades que o mundo digital permite e fazer com que... Peço desculpa. e fazer com que, de facto, aquilo que hoje é um princípio, amanhã seja uma realidade. Muito bem, caro Vasco Soares, foi um prazer estar aqui a conversar contigo e ouvir sábias palavras de quem tem uma longa experiência nesta área e foi muito interessante a tua visão. Quem nos está a ver online e em direto pode, igualmente, depois nos comentários se quiserem deixar as vossas perguntas ou interagir connosco. Portanto, estaremos ao dispor. Mar Brazilian B Cheng E aí www.am estar员.com.br antiga, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto